Boa tarde, Gustavo. Iniciando entrevista coletiva de apresentação na tarde desta quarta-feira. Primeiramente, seja bem-vindo ao Estádio Centenário, ao Caxias. Primeiras perguntas do William Mota, da Esporte Serra. Você já estava na mira da análise de desempenho do Renan Moubará, que há um bom tempo e só agora foi possível acertar. Como se deu essa negociação e o que te levou a aceitar o desafio de jogar no Caxias? O desafio foi que eu queria sair para jogar um campeonato querendo um estadual forte, que é o Gaúcho, e pelo time do Caxias, que geralmente tem tradição. Então, eu estava esperando a definição também. Eu tinha muitas coisas por fora envolvidas que precisavam ser acertadas antes disso. Até falei com o Renan, depois eu brinquei com ele, falei, pô Renan, você demorou para acertar, hein? Aí ele falou assim, pô, não foi culpa minha, foi outra situação. Aí ele falou, não, tranquilo. Mas estou feliz de estar aqui, né? É um clube muito bom, bem receptivo aqui, o pessoal foi comigo, a galera aqui todos. Então, estou com a perspectiva muito alta para fazer um bom estadual aqui. O que você espera da disputa do Gauchão e como se adaptar a um futebol mais aguerrido do que o futebol nordestino, que é muito mais técnico, só que menos brigado? É, então, falaram muito bem daqui em relação à disputa, em relação à muita força física aqui no campeonato. Então, eu tenho que me adaptar muito rápido, né? Eu tenho, vai ter mais uns 15, 20 dias aí. Eu acho que já estou adaptado em 20 dias, no máximo, me adapto. Porque também aqui no clube os treinos estão sendo muito fortes, os companheiros que vêm também, muitos aqui jogaram aqui no sul. Então, os treinos estão sendo muito bem, os treinos estão sendo um pré-jogo, porque está sendo muito pegado e quando eu chegar na hora do jogo, vai estar bem adaptado a relação a isso. Pergunta do Matheus Maciel, da Rádio Caxias. Como foi a primeira conversa com a comissão técnica e o que você projeta para esse início de trabalho? A primeira conversa foi, ele foi bem cuidadoso comigo, como eu... Eu estou treinando já desde o dia 6, né? Dia 7. Eles começaram aqui, o Caxias começou dia 1. Mas, mesmo assim, eles estão bem, eles me deixaram mais treinando um pouco mais leve, para me adaptar mais aqui ao tapete, me adaptar aos colegas também, porque às vezes os caras eu chego com muita vontade e aí, às vezes, para evitar a lesão, para evitar alguma coisa mais grave. Perguntas do Marcelo Rocha, do Jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha Serra. Por vir por empréstimo, o Caxias é uma chance para tu mostrar para o Bahia que merece um lugar lá também? Sim. O meu lugar lá estava meio que... estava tranquilo. Eu escolhi vir para o Caxias, eu quis vir para cá. O Bahia nunca fez questão de eu sair, assim, nunca fez questão de eu sair. Eles até queriam que eu ficasse lá para jogar o estadual, assim. Mas eu queria vir para o Caxias. Eu escolhi vir para o Caxias porque sempre falaram muito bem daqui. Quando tiver proposta, eu não pensei muito em vir para cá. Então, eu estou aqui para fazer um ótimo estadual, para querer ou não voltar para o Bahia, assim, mais moral, com outro status. Só que eu tenho que fazer um bom campeonato aqui, que acredito que vai ser sim. A gente vai chegar nas cabeças aí, certeza absoluta disso. Qual a tua condição física para atuar no jogo amistoso da semana que vem? Ah, a condição física está boa, muito boa. Eu estou treinando também, eu estava treinando já há um tempo já também. Tanto que nas minhas férias também, eu estava treinando uma semana antes de entrar nas férias, eu peguei um firme no final de novembro. E aí, eu voltei para o Bahia já dia 6, já estava também um pouco melhor fisicamente. Então, eu peguei a preta e polada lá inteira também, começo inteira, cheia. E aqui eu estou pegando também uma preta e polada inteira. Faz tempo que eu não pegava uma preta e polada antes de janeiro. Então, isso também porque ele não me ajuda. E eu vou estar, estou bem, estou à disposição, creio eu, para jogar. Nem que seja meio tempo, nem que seja um tempo inteiro. Porque o que o treinador decidir, para mim, está ótimo. Pergunta do Pedro Rossano, da X-Play TV. Gustavo, quais são as tuas principais características como atacante? E o que o torcedor do Caxias pode esperar de você nesta temporada? Meu, minha característica é muita velocidade. Eu tenho um forte a velocidade, um forte a um contra a um. E eu sou muito voluntarioso também, em ajudar a marcar, em ajudar meus companheiros. Não vim para cá, por ser só guerrido. Vim para cá porque eu tenho minha velocidade, tenho meus livros, tenho... Sei, na hora de concluir, sei, concluir também bem. Então, acho que isso é a minha característica para ajudar o Caxias. Valeu, Gustavo. Muito obrigado.